O nome completo, senhor, como é? Meu nome é Antônio Laurinho das Neves, mais conhecido por Maré. O senhor tá nessa coisa de capoeira desde menino, né? É. Do tempo que isso aqui ainda, o cais, como é que era? Isso aqui é a água, isso tudo aqui. Lá o Correio Velho é que era o cais, que era o antigo cais de Santa Vaga. Ainda tinha a baiana, ainda tinha a baiana, assim, é isso tudo. O tempo que capoeira era a luta, é mesmo? Ninguém queria, era carrancismo. Tinha uma perseguição muito grande de polícia. Era, nessa ocasião era. O senhor se lembra, assim, de algum fato, assim, de polícia? Algum pega com a polícia? Não, eu só tive um com, não foi com polícia, é com companheiro mesmo, negócio que eu, no caminho do retiro, ele se jogou em cima de mim com o negócio de uma pistola, de um revólver. E eu tomei o revólver e fui preso. A polícia, a polícia, a estação era ali no Largo do Tanque, ainda tinha aquele dica, ainda tinha aquilo tudo ali. Eu jogo capoeira desde 1900 e... Para não mentir, desde 1918. Mas quem é que te ensinou a jogar capoeira? Quer dizer, eu aprendi por mim mesmo, tocando o berimbau, assim, eu tocando o berimbau, o pessoal jogando capoeira. Eu parava o berimbau, assim, conforme o sujeito tava se livrando por lá, eu mesmo parava o berimbau e me livrava aqui. Quando ele levantava, pegava, tocava, de novo pegava, tocava. De acordo com as presas que o sujeito fosse dando no outro, eu aqui mesmo com o berimbau, eu mesmo não era em mim, mas eu tava me livrando, parava o berimbau e coitado aí, continuei. Quantos anos você já tem? 77, nasci em 1894, 17 setembro. Em 77, dois martelos iam estar pendurados. Mas ainda dá pra dar muita pernada? Não, não dá não, que o rematinho não dê, não vê, eu fui me abaixar ali, não pude. É muito mal pra encontrar com uma pessoa assim, uma perseguição, o sujeito estando na casa sem jeito, tem que... O sangue tem que vir pro lugar pra sujeito mais, pra avadiar mais, o coração não dá, não tem mais nada pra isso. Tá bom.